O Banco de Cabo Verde alerta que as metas de crescimento econômico para 2021 podem ficar em causa ou com retirada espontânea das medidas de apoio às empresas e às famílias, como o lay-off de mitigação à crise provocada pela pandemia. A posição consta de um relatório deste mês do Banco Central, numa altura em que o regime simplificado de suspensão do contrato de trabalho em vigor desde abril de 2000 foi prolongado pelo governo até final de junho, sobretudo para o setor do turismo. No relatório, o Banco de Cabo Verde refere que a não imunização como esperado da população dos principais parceiros do país, nomeadamente os mercados emissores de turistas, setor que garante 25% do PIB, aliados a um agravamento da situação sanitária internamente, poderão inviabilizar antecipada a recuperação da procura turística. Ainda segundo o relatório do BCV, associando aquele risco o incremento das dificuldades financeiras do Estado, decorrentes de eventuais atrasos no desembolso de ajudas orçamentais associadas às demarchas de reorganização de estruturas decorrentes das eleições, bem como a retirada extemporânea de apoios às empresas e famílias, nomeadamente do lay-off simplificado. O crescimento do PIB, produto interno bruto, poderá rondar os 3% em 2021. Depois de uma recessão económica de 14,8% do PIB em 2020, a previsão mais otimista do BCV para 2021 aponta para um crescimento económico de 5,8%. No passado dia 26 de março, o Parlamento aprovou a proposta do Governo para estender por mais três meses, ou seja, até 30 de junho, o regime de lay-off simplificado. A medida consta da proposta de lei que procede à terceira alteração à lei que estabelece a medida excepcional e temporária de proteção de postos de trabalho no âmbito da Covid-19. Através do regime simplificado de suspensão de contrato de trabalho se traduz num quinto período de três meses de lay-off em Cabo Verde. Continuará a envolver as empresas ligadas ao setor do turismo, tal como no anterior período de lay-off, que vigorou até 31 de março. Mas é alargado a indústria e serviços exportadores em função da quebra da faturação, que passa a ser comparada para as empresas poderem aceder à medida com igual período de 2019, devido à diminuição em 2020 com a pandemia. Desde o anterior período de lay-off, o quarto desde 1 de abril de 2020, foi reduzida com participação das empresas no pagamento dos trabalhadores, condicionando a sua atribuição a quebras de 70% na faturação. De acordo com a nova legislação que regulou a medida, o quarto período do regime simplificado de suspensão de contrato de trabalho, iniciado em 1 de janeiro, manteve o pagamento de 70% do salário bruto aos trabalhadores, mas diminuiu o encargo das empresas de 35% para 25% desse total. Com esta medida governamental, o pagamento foi garantido de abril de 2020 até 31 de dezembro em partes iguais, 35% do rendimento, pela entidade empregadora e pelo Estado, através do NPS, instituição que gera as pensões e contribuições dos trabalhadores. Além disso, as empresas continuam a poder recorrer a trabalho parcial dos empregados colocados em lay-off, com acesso proporcional e adaptado ao tipo de contrato.